Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de técnica vocal, eu sou o Márcio Marques e hoje eu quero dar uma dica especial para você que sente a voz falhando. Muito bem, se a sua voz falha, você precisa verificar alguns fatores durante a sua técnica, ou durante o seu canto, ou durante o seu exercício. O primeiro ponto é o apoio, porque se você não tem ar, a voz vai falhar mesmo, tá? Então algumas pessoas acabam utilizando tanto o ar de reserva, que vai falando, vai falando, então vai usando todo o ar e aí chega uma hora que não tem ar. E aí a voz falha, porque acabou o combustível. Simples assim. Não é uma questão de aumentar o diafragma, como muita gente diz, de aumentar o fôlego, nada disso. É só uma questão de respirar no lugar certo para ter ar suficiente para fazer a frase que você precisa. Tá legal? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto é verificar se você não está fazendo tudo com muita força, muito volume. Se eu tenho uma música, uma música ou uma frase para cantar, vou fazer Parabéns pra vo... Quase gritando, tá errado, não precisa disso. Então verificar primeiro se o volume não está além do que precisa. Menos. Isso vai ajudar a sua voz a não cansar tão rápido e consequentemente falhar. Tá legal? A terceira coisa é verificar se na hora de fazer a região aguda, que quase sempre acontece, você não está indo para o registro correto. Lembra que tem registro de peito, registro de cabeça, nota aguda está muito mais relacionada com registro de cabeça. Lembra disso? Pois bem, será que você está chegando nesse lugar? Às vezes não. E é por isso que a voz falha. A gente começa a cantar com força, com volume, com potência e começa a ir para a região aguda e vai subindo e vai subindo, só que aí não muda de lugar e a voz falha. Verifica isso também. Tá legal? Exercício simples para essas situações. De falta de ar, não tem fluxo de ar, não tem apoio, estou cantando com muita potência, não estou indo para a região aguda de cabeça. Vibração de lábio ou língua, que é o... Ou... Pode segurar aqui do ladinho na bochecha, se você precisar isso ajuda, tá bom? Se você não consegue, nem um nem outro, faz com Z, Zzzzzz, que já vai ajudar bastante. O ideal é você fazer esse trecho da música ou do exercício que falhou a voz, treina com isso, testa com vibração ou testa com Z e verifica o que acontece. Vai fazer... Zzzzzz... 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 Ou vibração. Zzzzzz... Pronto. Testa e verifica. Se durante a vibração está tudo funcionando direito, você começou a equilibrar a musculatura. Tenta reproduzir essa mesma sensação cantando ou fazendo vocalize. Às vezes é um vocalize que acontece isso, né? Vou fazer... Tá falhando. Vou fazer com vibração. Ah, funcionou. Legal. O que eu fiz? Eu diminuí potência. Eu tinha mais controle do meu ar. Eu estava passando para o lugar certo. Ah, vou tentar fazer isso no vocalize então. Eeeeee... Olha, funcionou. Então, sentir o que está acontecendo na vibração e no exercício do Z vai te ajudar muito a resolver os problemas de falha da voz. Então, sempre faça... Então, sempre faça... Ou... Ou... Zzzzzzzz... E verifica se está funcionando. Melhorou? Testa depois no exercício ou dentro da sua música. E vai fazendo isso toda vez que falhar a sua voz. Porque isso vai te ajudar a resolver esses problemas que estão relacionados com a falta de musculatura. Fortalecimento muscular. Tá legal? O músculo da prega vocal também precisa ficar forte. E quando você faz exercícios com vibração e mesmo com o fricativo, com o Z, isso já dá uma melhorada. Tá legal? Testa. Verifica e deixa aqui nos comentários que eu quero saber se ajudou você, se melhorou alguma coisa. Tá legal? É óbvio. Não adianta fazer isso uma vez e achar que vai resolver. Todo dia, um pouquinho. Tem 15 minutos por dia? Treina 15 minutos. Isso que vai te ajudar. Ok? Curtiu? Se inscreve aí no canal. Deixa seus comentários. E se você quiser sugerir um tema, põe aí também. Tem um monte de material gratuito na descrição. Tem material no site do estúdio Márcio Marques. Entra lá. Tem material também nos aplicativos de streaming. Tem no Spotify. Entra aí no link que tá aqui embaixo. E trabalha o máximo que você puder a sua voz. Fechou? É isso então. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.